Se você está tomando remédio, dosou o TSH, o T3 e o T4, eu peço esses, tá? Pode ser que o seu médico peça só o TSH ou o T4, não sei. Eu peço todos, tudo bem? É o meu método de tratar a menopausa, como eu já disse para você. Se tiver tudo bem, não é da tireoide. Então tem que trazer isso para você. Então se você tem sintomas, aí sim, e não toma remédio, tem uma relação. Então eu quero que essa interpretação você tenha. Por quê? É o que eu disse no começo. A partir do momento, rainha, que você culpa a tireoide, a culpa é da tireoide, você não vai se dar conta do que você está comendo. Porque você pode até estar comendo porque você está fadigada, cansada, porque você está dormindo mal, porque você está com calorão, porque o seu dia é tão terror. Eu até entendo, entendo mesmo. Porque eu lido, na minha prática diária, com rainhas que chegam para mim desse jeito e eu tenho que alinhar o todo dela, o todo. Mas não é a tireoide a culpada. Eu quero trazer isso bem claro. Quando você, que pode ser o seu caso, for uma rainha que diz, eu não emagreço porque eu tenho tireoide, que é uma forma de pessoal dizer, ou não emagreço porque eu tenho hipotireoidismo. Por quê? Se você tinha, engordou e tratou, você deveria emagrecer. Porque eu já disse para você que o engordar primeiro está relacionado a má escolha alimentar. Eu venho falando para você repetidamente dessas má escolhas alimentares. Quem está comigo, principalmente desde o Magra 1, o Magra 2 e está agora, já sabe disso, já aprendeu. Ai, mentora, eu quero saber mais. Vai lá, no meu canal no YouTube, Doutora Wanderleia Coelho, e tem live falando de alimentos. Por que eu não vou repetir alimentos? Porque eu já falei. Então está lá, tem muito. Quem está já sabe o que põe no saco preto, o que é o amor bandido, o que faz o alho, é uma linguagem nossa das alunas que estão aqui, não são alunas do programa, mas são as minhas mentoradas também aqui, e já aprenderam. Por isso você tem resultado. Se você está comigo, você tem resultado. Mas traz isso para você, se você é uma rainha que diz que a culpa é da tireoide ou que a culpa é do hipotireoidismo. Porque eu digo para você, se você está tomando remédio, se você está acompanhando com o seu médico, está tudo certo, não é. Você tem que ver o que está levando você, o que levou você a engordar, o que está levando você a engordar mais ainda, e o que está impedindo você de emagrecer. Que decisões que você ainda não tomou para a sua vida, que vão te gerar o quê? Emagrecimento saudável e definitivo, sem passar fome, sem dietas e sem efeito sanfona, que é o que eu trago aqui para você, que é o que eu ensino no programa Magra Após os 40. Magra Após os 40.